Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Miras, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu venho aqui para falar mais uma relação de candidatos encaminhados, né, graças a Deus. Mais uma quantidade razoável de candidatos encaminhados que farão entrevista presencial com a equipe de recursos humanos da empresa contratante amanhã, sexta-feira, 9 de setembro. Então, você que tiver o nome falado por mim agora, corre lá no seu e-mail, verifica lá que o seu encaminhamento está ou na caixa de entrada, ou, se não estiver na caixa de entrada, está na caixa de spam. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Estefany de Jesus de Souza, Thaisa Marques Firme de Azevedo, Victoria Lopes da Costa, Natália da Silva Araújo Rocha, Ariane Ferreira de Santana Gomes, Thais Monique da Conceição Gregório Castiglione, Lucas Rodrigues Ferreira Romero, Yasmin Evangelista da Silva, Dális da Conceição Silva, Dális da Conceição Silva, Raíssa Marques Alves, Felipe Mateus Nascimento Casemiro, Abibe Israel de Oliveira Pereira, Mariana Teodoro Nascimento, Mariana Teodoro Nascimento, Thales Nogueira da Silva, Tiago Gomes André, Larissa de Oliveira dos Santos, Priscila Pereira da Silva, Laysa de Fátima Figueira Manso, Felipe da Glória Mendes, Rafaela Alves de Lima, Êndio do Nascimento Marques, Maria Fernanda Pontes da Conceição, Gilmara Meire Oliveira da Conceição, Jéssica Andrade da Silva, Andressa Aparecida Aguiar da Paz Cagliari. Então, essa é mais uma relação de candidatos encaminhados. Você que teve o nome falado agora por mim, corre lá no seu e-mail que o encaminhamento já foi enviado. Verifica lá para você responder direitinho. Se você, por acaso, não for participar da entrevista, nos avise respondendo pelo próprio e-mail para que a gente possa redirecionar esse encaminhamento para um outro candidato tão ou mais necessitado que você nesse momento. Tá bom? Até a próxima. Que Deus abençoe.